Oi gente, bom dia! 10 horas e 59 minutos, já viram o relógio, já dá 11 horas aqui, a gente já começa o programa da comunidade nessa segunda-feira, com muita empolgação, com muita alegria, você que está do outro lado já sabe que pode participar conosco, 3307-6951 e 3307-3952, tem o WhatsApp conectado aí com a gente? Tem o WhatsApp conectado aí com a gente? Então você também pode mandar seu vídeo, pode mandar sua foto, 99153-7959, que a gente já está aqui esperando ansiosamente pelo seu contato, pela sua comunicação. Você está com problema aí na rua, está com buraco, está com bueiro entupido, está com problema de alagamento, então deixa que o contato está aqui com a gente, viu? Manda seu vídeo, manda sua foto, manda sua reclamação, faz a sua denúncia, que a gente está aqui é para isso. O nosso WhatsApp 99153-7959 está conectado 24 horas por dia, 7 dias na semana, justamente para receber sua denúncia, receber o seu contato, receber a sua reclamação e encaminhar para os órgãos públicos, porque o nosso programa da comunidade é a sua voz lá, sua voz lá na Seminfra, sua voz lá na Seminfra, a sua voz nas secretarias, nos órgãos de reclamação, para justamente a gente ter um pouco mais de dignidade e um pouco mais de qualidade de vida. Então fica ligado no programa da comunidade de hoje, 11 horas em ponto, vem cá comigo. Vem cá comigo, como é que é, Ingrid? Diz para mim aqui de novo, como é o sabor desse bolo? Fala bem devagar, Ingrid. Bolo pudim de prestígio. É aqui, ó, nosso bolo da vovó Tereza de hoje, tem um bolo pudim de prestígio para você que quer adoçar essa segunda-feira. Ai, que delícia! Fazer que a segunda-feira seja mais delícia, né? Seja mais delícia. Tem bolo da vovó Tereza no Parque das Laranjeiras e no Parque 10. O telefone para contato é 994-26-7161-982-7226-39. Esse é o telefone do nosso bolo da vovó Tereza, para você ficar antenado, com gostosura, com muita informação e ainda levar para casa um bolo pudim de prestígio. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. O quê? Repita! Se tu não tivesse soltado aí, Ricardo, eu pegava aqui a deixa do nosso querido Carlinhos, que o Carlinhos já tinha dito aqui o que, repita. Bolo da vovó Tereza, fica ligado. 11 horas e 2 minutos, vamos saber o que a gente preparou no nosso programa de hoje? Destaque do nosso programa de hoje, do programa aqui da comunidade? Olha só o que a gente vai trazer para você, viu? Mulher é presa. Olha que absurdo! Ela é presa por prostituir a filha de 14 anos na zona leste de Manaus. E ela fazia isso por dinheiro para poder comprar drogas. 14 anos a menina tinha. E em declaração à delegada de proteção à criança e ao adolescente, ela disse ao Conselho Tutelar também, ela disse que fazia isso porque a mãe obrigava e porque a mãe queria dinheiro para usar drogas. Olha só o tráfico de drogas, olha a droga aí aparecendo para desestruturar as famílias amazonenses para fazer com que uma mãe cometa uma atrocidade como essa. E ela tem outros filhos também. Essa filha não é a única que ela tem não, ela também tem outros filhos. E é destaque de polícia que a gente vai trazer para você aqui no nosso programa da comunidade. Nós vamos trazer também mais uma explosão de gás. Deixa uma mulher, uma criança e dois adolescentes feridos. A mulher está internada com 45% do corpo queimado. Olha só que situação que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. A falta de cuidado, nós já fizemos uma reportagem aqui no nosso programa, no nosso jornal Em Tempo também, sobre esse cuidado que a gente precisa ter com gás de cozinha, com o botijão de gás de cozinha. E infelizmente a gente acompanha mais uma tragédia, né? Mais uma situação aí que deixou três feridos, quatro feridos na realidade. E a gente vai trazer para você com detalhes aqui nessa edição do nosso programa da comunidade. A gente vai trazer também para você, polícia apresenta o suspeito de ter matado o sargento Marco Aurélio Soares, de 42 anos. O sargento foi alvejado com três tiros num lanche na zona leste da cidade, no Nova Floresta. Olha o sargento aí, olha o sargento aí, que passou a vida inteira fazendo o bem, trabalhando pelo bem da comunidade, fazendo com que todo mundo tivesse uma cidade um pouco mais segura. Esse é o sargento Marco Aurélio. Foi um latrocínio. Olha aí a lanchonete que ele estava. Olha a lanchonete que ele estava. O ladrão chegou, atacou aí, tentou roubar e fez, atirou três vezes contra o sargento. Está aí, olha aí quem é. Olha aí quem é. E a família do sargento estava lá na delegacia para poder acompanhar a apresentação de mais esse latrocínio. A gente vai trazer o detalhe para você que tem do outro lado daqui a pouquinho. A gente também vai trazer o fim de semana muito violento no trânsito da cidade. O homem morre após ser atropelado na zona sul de Manaus. Um adolescente de 17 anos dirigia o veículo. O acidente foi na General Rodrigo Otávio, lá no Japiim, e a gente vai trazer para você essas informações. A gente também vai trazer lá na Avenida Tefé um outro homem, também morre depois de ser atropelado, dessa vez por um motorista com 50 anos e que dirigia embriagado. É destaque de trânsito que a gente vai trazer para você aqui no nosso programa da comunidade. Essas e outras notícias, 11 horas e 4 minutos, no Agora, desta segunda-feira, que já começou. E o domingo foi também movimentado com manifestações políticas. Teve um ato fora Temer. De novo a gente vê essa situação política na cidade. A exemplo do que aconteceu na época com a Dilma Rousseff, onde várias pessoas foram às ruas da cidade para protestar contra o governo da Dilma Rousseff. contra o Michel Temer também já tem manifestações populares tentando tirar o presidente da República, que já tem pelo menos oito pedidos de impeachment protocolados. Olha só que situação, né? Mais um impeachment para a gente. Isso não é bom, não. Isso é péssimo. É péssimo. É péssimo para a estabilidade política do país. É péssimo para a referência que o Brasil tem no mercado internacional. É péssimo para investimentos. É péssimo para tudo. São 11 horas e 5 minutos. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fosseta. Integrantes da Frente Brasil Popular e de centrais sindicais participaram de uma manifestação na Praça do Congresso, no centro de Manaus, na manhã deste domingo. Os manifestantes pedem a saída do presidente Michel Temer, que são contrários a reformas trabalhista e da Previdência. Esse governo ilegítimo, golpista, veio para quê? Para tirar direitos de trabalhadores, para favorecer os empresários, os banqueiros. E nós não vamos aceitar. Os manifestantes discursaram de carro de som estacionado na Avenida Eduardo Ribeiro. Membros da Central Sindical e Popular, Movimento Luta Popular, MLP e Central Única dos Trabalhadores, a CUT, estavam entre os participantes do ato. Acho que esse é um momento no país que a gente não pode mais achar que está dividido entre direita e esquerda. Eu acho que a gente tem que unir o país em torno de uma saída para essa crise. Uma crise que é uma crise econômica, uma grave crise política. E hoje, com os últimos acontecimentos, com as últimas que não foram delações, foram provas, gravações, provas documentais da corrupção no governo, o que que acontece? O povo se sente enganado. Então nós estamos chamando todo mundo para protestar. Segundo a polícia militar, 300 pessoas participaram da manifestação pela manhã. O povo brasileiro não pode ficar calado e a sociedade amazonense não vai se calar. O ato foi pacífico e não teve interdição de rua. Lembrando que esse ato foi nacional. Lá em Brasília também teve manifestação pública contra a administração, contra a pessoa, o presidente Michel Temer. O Cristiano Loureiro, aqui antenado com as informações, você atualiza para mim aqui o número de protocolos pedindo o impeachment do Michel Temer. E ele já disse para mim que foram 10. O último protocolo foi da OAB Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional federal. E a gente está trazendo para você essas atualizações, vendo que mais uma vez, mais uma vez aí, a gente se vê numa situação como essa. A Ingrid está até dizendo aqui que está entendendo que o movimento aqui foi fraco. Também estou vendo um movimento muito fraco em comparação com o movimento que nós tivemos aí em 2012, se eu não me engano, 2013, né? Que parou a cidade inteira. Muitos órgãos públicos fecharam. Acho que foi em 2014. Atualiza para mim essa informação também aí, por favor, Ingrid. E que órgãos públicos acabaram fechando as portas também devido a essas manifestações. E a gente vê o que é o brasileiro. O brasileiro não é besta, não. O brasileiro não é burro, não. O brasileiro, quando vê que o pessoal está passando dos limites demais mesmo, a gente desemprega. O brasileiro também demite. A gente que vota, a gente que vota, a gente que coloca o presidente no cargo, o deputado estadual, o deputado federal, o senador no cargo, a gente que coloca os prefeitos no cargo, os vereadores, né? E aí a gente também demite. Porque essas manifestações aí dos órgãos públicos são representantes de categorias, representantes de classes, representantes do povo. E eles estão lá, em nosso nome, solicitando que o Estado tire pessoas que estão corrompendo a administração, que é o caso, infelizmente, dessas suspeitas que agora recaem sobre o presidente da República, Michel Temer. A gente continua acompanhando tudo isso. Lembrando que duas grandes reformas que movimentaram esse ano de 2017, trazendo indignação, trazendo chateação dos trabalhadores, a reforma trabalhista e a reforma previdenciária parou. Parou tudo. Está tudo paralisado no governo, porque lá no Congresso Nacional, porque o Michel Temer precisava de aliados para poder votar essas reformas. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, só para você entender, toda reforma trabalhista, quando a gente fala reforma trabalhista, reforma previdenciária, a gente está falando de legislação que precisa ser aprovada. Precisa ser aprovada tanto na Câmara Federal, né? Quanto no Senado. E aí a gente, quando faz isso, quando o presidente da República tem essa intenção de modificar uma legislação, de modificar uma lei, ele precisa de apoiadores, de pessoas, né? De cargos políticos, que são os deputados federais e os senadores, para que eles votem favorável a essa modificação na lei que o presidente da República deseja, que toda a política ali deseja, né? E agora parece que inclusive, parece não, né? Já ficou comprovado aí de acordo com as notícias nacionais, que muitos deputados da base aliada, deputados federais, senadores da base aliada, já demandaram, largaram o barco, não querem mais saber de votar nada do Michel Temer, justamente por causa dessa nova encrenca que ele se meteu. São 11 horas e 10 minutos, com essas imagens que você está acompanhando aí dessa manifestação no domingo. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente vai trazer para você, na ronda policial do programa da comunidade, os acidentes de trânsito que aconteceram no fim de semana e também a apresentação do suspeito de ter matado, o sargento da polícia militar, Marco Aurélio, no dia 21 de abril. É já, já, depois do intervalo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri